Agora o SP Record mostra a história de um super campeão. Ele tem 29 anos e conquistou 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas Nacionais das APAES. Um evento que aconteceu em Aracaju. Superação é a palavra que define a história de vida de Jefferson. O jovem que tem deficiência intelectual é um multicampeão. O talento foi descoberto muito cedo pelo Adalto Coordenador de Esportes e Artes da APAE de Franca. Ele já tinha um talento natural, ele já era desvio padrão dentro da instituição, mesmo que jovem. E aí a gente passou a apostar no potencial e na qualidade física, no padrão que ele tinha de atividades. Ele era acima dos outros meninos da mesma idade. Jefferson é carismático e muito querido pelos amigos e professores da APAE, onde ele frequenta há 24 anos. É tanto carinho que ele chega a se emocionar. Um abraço? Pode pôr um carinho de filho de todos. É isso. É muito explicante de estar aqui na APAE. É um ótimo talento de estar com os meninos, de estar acompanhando. Para chegar onde eu cheguei, para chegar onde está chegando, para mostrar o espelho para cada um que está vindo aí. Os menores, o Kevin, o João. É isso. Recentemente, Jefferson conquistou três medalhas de ouro nas Olimpíadas Nacionais da APAE, que foram disputadas em Aracaju. Ele foi vencedor no basquete, salto em altura e no revezamento de 4 por 100 metros. Hoje ele é especialista no salto em altura. Ele que buscou isso, ele que quis melhorar nos treinamentos com isso e hoje ele está colhendo os frutos. O Jefferson realiza treinamentos de alto rendimento três vezes por semana neste campo da APAE de Franca. Agora ele está se preparando para disputar os jogos regionais e abertos que vão acontecer ainda neste ano. O Jefferson é espelho, né? Ele é espelho para os mais novos, para os mais velhos, para os professores. É ele que mantém a chama acesa dos treinamentos. Às vezes tem um aluno que está mais cabisbaixo, ele chega, ele orienta o aluno. Ele, a cada dia mais, ele fortalece mais os mais novos e também os mais velhos. Mesmo com tantas conquistas, Jefferson não quer parar agora e vai em busca de outros sonhos bem maiores. Eu queria pegar a seleção brasileira no atletismo e um mercado de trabalho para poder trabalhar e seguir a vida.